mais um bicho do jortan andou dez anos de bicho em bicho quer música comigo então paga o fit minha barbe ta linda gato é louco andou dez anos de bicho em bicho quer música comigo então paga o fit minha barbe ta linda gato é louco e de mano toma raiva que já fica feio mano não enjota regaça não bicho mano toda essa lezinha tem um caneta o turno na voz ta igual vovô é da manhã eu estreio com mais um alem essa faixa segura não quer se esqueça eu bando esses mano da face da terra bando esses mano da face da terra meu trap é estranho de fato não é a vontade que eu tenho é ser diferente ando eu riche chato com ouro no dente leque a diamante eu deixo da frente pedir agressiva levou minha corrente ando de lisa era de bicho em bicho quer música comigo então paga o fit minha barbe ta linda gato é louco e de e a ames a amor toma água que já fica feio mano já eu vou colocar regaça não bicho yeah yeah e e e e e e E eu ando de grande beat em beat Que a música apaga o fit Minha barba está linda, ela está reloquit O balanjo vem já carrega seu beat Não monto essa letra e nem tenho certeza Eu tô turno na bosta, igual roboleta Amanhã eu estreio com mais uma letra Essa bosta sai galena, nunca se esqueça Bando esses manos na face da terra Meu tempo é estranho, de fato não é De fato não é, a vontade que eu tenho é ser diferente Nego bicho chato com ouro no dente É like a diamante no dedo da frente Bitira agressiva levou minha corrente Ando de ilusão, nem bicho em bicho Que a música é domingo e não pega o feed Minha barba tá ligada até no quinto Amanhã eu beijo, não tá regaçando o beat Não monto essa letra em Deus Entendo tudo e não a voz tá igual um modelo Amanhã eu estreio com mais uma letra E, 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 e com mais uma letra Eu estreio essa faixa fazendo esse crash Uma arregaça Olha só essas joias trazidas do Globo Olha só essas joias trazidas do Globo O segundo ano E, 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 e e, 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 e o, e, e e, 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 e as podemos? A CIDADE NO BRASIL